METTAPES O rap é meu, o rap é teu, o rap é de todos nós O rap é música da rua, ouça a minha voz Para aqueles que gostam daquilo que consomem Tenho ar da minha graça, agora sou muito mais do que um homem Niggas não têm perna para estar no meu andamento Caem na estrada com grande lentidão no pavimento Lamento, não conseguiram me rasteirar, me apagar Fracos não conseguiram me pôr atrás Não são meras palavras que vão derrubar o kit Malanginho Black do AKIP, AKOP Minha carreira está no princípio Se bem que vejo rappers com carreiras abaixo do precipício Música a outro nível, o que faço torna-me confundível Acima de tudo inatingível, recuar é impossível Tu nunca verás a minha fraqueza, ela passou a ser invisível Eu já deixei de ser um simples homem O narrador, o mensageiro, esse é mais do que um homem Que deve ser de gozo, prepper nos palom Este é o grande regresso, abre os ouvidos, parece METT Eu já deixei de ser um simples homem O narrador, o mensageiro, esse é mais do que um homem Que deve ser de gozo, prepper nos palom Este é o grande regresso, abre os ouvidos, parece METT Libertei o rap da sabotagem O impacto do álbum Caminhos Fez com que muitos gajos recuassem e abrandassem A velocidade da bobagem, razão do fracasso na triste e pálida paisagem Paisagem, eu sou a praga que se instalou Cuspo palavras como se tivesse a engolir o flow Diferente do apressado que se estagnou Agora vive o pesadelo que ele arquitetou É isso, pensam ser os melhores do mundo Caem no vandalismo e secam só os olhos de todo mundo Hoje fogem daquilo que disseram São mendigos a rastejar pelo respeito de um dia que tiveram Atrapalhação, contradição O que era assim no passado? Pelo que o luto não se não Sinceramente estão dispersos Uns são comerciais no verão E hardcore no inverno Eu dou respeito a real niggas Há gajos que eu não respeito Nem que cantarem com stick fingers Estou atento aos movimentos E pra me superar Vejo rappers baterem recordes de lançamento Só que deslizam no insucesso Eu lancei o álbum Caminhos Apenas pra superar a mim mesmo E redefinir o meu caminho E para o vosso azar o próximo álbum já tá a caminho É melhor me matarem antes da cena sair Rezem pra Santa Maria Ponto, deverem me desistir Eu já te mostrei Tres O narrador, o mensageiro é ser mais do que o homem Que deve ser de goso Prepa-nos pa' logo Este é o gato, regresso Osehen, ouvimos, parece mettre N가 Eu já desejo de ser um simples homem O narrador, o mensageiro é ser mais do que o homem Que deve ser de goso Prepa-nos pa' logo Este é o gato, regresso Osehen, ouvimos, parece mettre Naga MAUI GANG MUSIC